Tudo bem galera, meu nome é Ricardo e eu tenho algumas peças para vender de violão, então eu resolvi fazer um vídeo explicativo sobre o tipo de produto que eu tenho. Esse violão que está nas minhas mãos é um violão solares, ele é um violão maciço, de madeira marupá, eu ainda tenho corpos também de cedro, mas ele é um violão muito interessante e eu vou descrever porquê. Esses violões são de madeira maciça e depois eles são escavados para que eles possibilitem ter som acústico. Além disso, eles têm o tampo também maciço, o que valoriza muito o violão. Os braços normalmente nós fazíamos em palmarfim, que é uma madeira bastante rígida e proporciona poucos problemas no decorrer dos anos. Esse é um violão também que foi praticamente desenvolvido para pessoas como eu, guitarristas que quando pegam num violão sentem dificuldade de tocar, ou pela sua dimensão, ou porque são violões mais duros, enfim. Esse violão aqui está encordoado com encordoamento para guitarra, um encordoamento 011. E ele acaba sendo muito molinho. Então, quer dizer, ele tem uma ação baixa como de guitarra, ele tem uma tensão leve como de guitarra e no nosso caso eu ainda tenho alguns modelos Stratos e Tele. Eu tenho 20 corpos aproximadamente, mas não tenho tudo isso de braços. Eu devo ter praticamente 10 braços, ou seja, eu tenho algumas últimas peças para negociar. O preço do braço e do corpo é de R$300, só o corpo eu vendo a R$200 e o braço a R$100. Eu tenho um luthier de palhoça que se comprometeu a finalizar esses violões, normalmente de forma fosca, que é uma pintura mais simples de fazer. E aí, pintados, entregues com esse tipo de captador 7545, a gente consegue fazer a R$750. Esse é um violão, como eu falei, para guitarristas. É para quem realmente quer sair do seu instrumento convencional da guitarra e ir para o violão sentindo pouca dificuldade de adaptação. Eu vou montar um loop aqui, vou fazer um pequeno solo, só para vocês sentirem a sonoridade. Ou uma coisa simples, mas para vocês sentirem a pegada do violão. Vamos lá. Ou uma coisa simples, mas para vocês sentirem a pegada do violão. Ele fica muito macio e a pegada dele possibilita, inclusive, você ter uma digitação mais rápida, como eu digo, a guitarra. Eu vou contendo umaal item, mas para vocês sentirem a pegada do violão. Bom, basicamente é isso Aqueles que tiverem interesse podem mandar uma mensagem em box pra mim Eu posso rolar também algumas coisas Algumas eu quero vender, mas algumas também podem ser roladas por instrumentos Enfim, eu aguardo a partir de agora o contato de vocês Então é um grande abraço E valeu pela iniciativa de ter um Face dirigido a músicos em compra e venda Valeu galera, obrigado Obrigado